Laundry Store Simulator Parece fixe, ok? Parece fixe Outro banqueiro aqui Olá, parabéns pela abertura da lavandaria Obrigado por utilizar o nosso serviço de dívida É bom ser seu parceiro Ok, senhor monóculo Com licença, gostaria de lembrá-lo Então o que é que eu tenho que fazer? Ah, ok Colocar o item até o seu item ficar verde Ok, isto é o tutorial Ok Então Tenho que pôr Ok, a música está um bocado alta, espera Foda-se, ok E que é, não é? Foda-se, aí é bem, ok, agora está muito alta Ok, isto parece-me ser bem Bem fixe Mandamos vir a máquina Para lavar a roupa E pomos aqui assim Oh, foda-se Isto E agora abrimos Xiii Será que vim aqui a lavar a roupa? Ai não Lavar e secar Ei, foda-se Quem é que partiu a puta da prateleira? Fui eu Dá para dar um soco? O que é isto? Dá para vir a casa... Depois de pegar a roupa você pode ver o progresso Ok Primeiro coloca a máquina suja na máquina de lavar Depois de pegar a roupa que o cliente colocou você pode ver o progresso Ok Ok E dá para cagar? O que eu faço? Aqui Põe aqui Pode ser Ah, ok E agora ponho-a Ai, o cliente deixou aqui a roupa Mata a roupa Ai mano, foda-se A máquina está cheia de merda Coloca a máquina na secadora O que? 5, 4 Ok Ok Estamos Uma empregada doméstica Ai pera, tenho que tirar isto daqui Está lavado, seco Agora vamos passar No way que eu posso passar a roupa Ok, é um bocado de merda Mas... Que merda mano Antes fosse assim Foda-se Agora vamos dobrar Dobrar Siga as setas Olha Ui, ok Interativo Olha, é interativo até é fixe mané É um bocado sério se vai Enquanto tudo estiver feito Coloca na parteleira Todas fodidas Olha para isto Foda-se Pronto E agora vê o cliente É? Esperas o cliente voltar Espera É lá Oh Nem sabe andar, não aprendeu a andar Amiga, veio Veio buscar a sua roupa suja Cheia de merda Olha, cheirava um bocado mal Não vou mentir E pareceu-me ver réstias de esperma Peço que tenha cuidado Hum Ah ok, peço desculpa Pronto Peço que tenha cuidado, ok amiguinha Eita O gajo está nu? Existem maneiras de obter mais gorjetas dos seus clientes Passar a ferro e remover pelos das suas roupas Pode-lhe dar gorjetas extras Mas Para obter a gorjeta Você precisa garantir tratar como reis Tem que fazer uma mamada então É isso A loja será fechada automaticamente Verifique o seu relatório Você pode ver Ok Relatório Si Ganhei 5€ Nice Telefone Desafios Progresso Aha O que é isto mano? Gostaria de lembra-lo De acordo com o contrato Os juros do empréstimo aumentou 10 mil Filha da puta Está-me a roubar Não se esqueça de pagar tudo Então os juros aumentarão mais 10 vezes Hahahaha Às vezes um soco mano Porque é que ele tem ali um... Oi? Ai eu consigo uma... Espera Estás dizer que eu me consiga agachar porque eu em vez de pagar os 100 mil euros posso pagar de outra forma? Ui Ui não sei se isto foi... Fazer pedidos Ok deixa-me uma coisa O WhatsApp A lavanderia está aberta Telefone Ok Código especial Também não Desafio de classificação Também não Ai É bro isto é a câmara de android Olha para isto Ai Ai Pera ai Nós estamos aonde mano? Estamos na Grécia Vou tirar uma foto à minha lavanderia Pera ai Que merda de foto Fixe malta vistes? Olha que nice Hã? Ganda foto mano Gostei bastante Foi muito fixe Até a minha câmara ficou a lagar olha Que a puta Jesus Ok Pronto Ai tenho que abrir Ok vou abrir a minha lavanderia De merda Olha para isto mas está tudo fudido mano A minha puta da amiança Olha a prateleira Como é que eu arranjo a puta da prateleira mano Ai Disponível na versão completa Na versão completa Isto Ai é aqui que eu venho bater uma Aaaaah Comprar máquinas de lavar e o caralho já percebi Isto tem boda merdas Personalizar Lá Boku No way Oh Olha olha mas este caralho está nu Olha 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 Atão 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 Olha olha Caralho Caralho está nu Pera lá Tem que pôr estas merdas Espera Tem que pôr as Tem que mandar vir mais máquinas Tem que mandar vir mais máquinas Tem que mandar vir mais máquinas Espera Tem que mandar vir mais máquinas Amazon Ah Lavander Ok Posso comprar uma E isto Tenho dinheiro? Não sei Tenho Sim Brom Vamos Ai amiança Tô fudido Eu não consigo com estes clientes Todos mano Quando é que chega? Quando é que chega a minha máquina? Ai tenho que fazer mais pedidos Espera Tenho que checar mais máquinas? Ah acho Não acho que fiz merda Espera Acho que fiz merda Mete isto aqui Mete Isto demora muito tempo para secar mano Isto Ah Ah Então mas Ali diz Não vi Santos Espera ai Eu acho que cheguei a ver Mas não te respondi Ferramentas Ah Foda-se está bem completo Planta abaixo Ui Equipa e o caralho Ui Pões outra a lavar já Onde é que está? Está aqui Estou a lagar já Estou a lagar Estou a lagar chato Não vou mentir laguei Já eu preciso mesmo de ajuda Posso ser de lavandaria? Vem para aqui assim 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 está melhor Ok esta já está seca Pegas Metes aqui né? E metes esta Agora Ainda vai demorar um bocado Passas a ferro Ok Ui caralho Foda-se Aí Foda-se Oh fácil Agora metes aqui Dobras a roupinha Parece a minha mãe Saudades ter a minha mãe a dobrar uma roupinha e kalo E agora? Oh filha da puta Mas que merda Mas oque é que vem a ser isto Caralho Foda-se Fota-se Fota-se Caralhos, o foda, mano Preciso do segundo pedido Ei, 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 mano Porquê que me diz pira o computador Porquê que me diz pira o computador, mano O que é que eu tenho que fazer Tenho que adicionar Olha ali, abra o aplicativo Encontre e selecione 4 máquinas de lavar E 4 Então tenho que pôr mais É, tenho que pôr mais 2 Mais 3 Você não tem dinheiro suficiente Fiche Que fi... oh mano Oh mano, tá aqui o gajo nu Foda-se, toma lá, vai-te embora Eu só ganho 5 euros Que merda Ganda merda, mano Ei Isto é o pedido 4 Espera lá O que é isto? Cagaram-me na... Estás a gozar Cagaram-me no chão Cagaram-me no chão Estás a gozar mano Na minha loja Estás a... foda-se E caralho Este gajo tem roupa como o caralho Foda-se Anda, dobra lá Foda-se Cagaram-me na lavandaria Filhas da puta Porcos de merda Estás a ver Se tivesse um serviço de atendimento ao cliente Dava-lhes umas chapadas Bom Pronto Coloca aqui Como é que eu limpo esta merda? Como é que eu limpo a merda? Opa Outra vez tu Opa, foda-se Outra... Mano, eu não consigo dar conta de tudo Senhor Senhor, eu não consigo dar conta de tudo Não dá, não consigo Onde é que está o 2? Já não há 2 Pronto Espera, o que? O que é que este gajo quer? O 4? Foda-se Como é que eu esvazio a minha mão? Espera Ok Anda cá senhor Toma Toma Pega lá 5 paus E cagou-me também? Não Mano, porque é que... Eu estou muito confuso Estou muito confuso Novo tutorial disponível Remoção de manchas Como? Como? Hã? O 2 meteste-te no chão? Oh foda-se Oh foda-se Oh foda-se Pois foi Não sei ninguém veio buscar o 2 Preciso comprar uma vaçoeira? Sem roubo passar a ferro Olha aí mano Fogo eu não sou bom nisto Eu não sou bom nisto Obra a roupa Vixe? Oh não Já percebi A pressão A pressão de gerir uma maquina Uma loja de máquinas Ai Mete o 2 aqui Na prateleira Como é que eu vou limpar? Ok tem ali o T Que? Ah ok O 3 está aqui O 5 Ai Jesus estou fudido O 5 também está? Oh não Foda-se Ok Isto é caótico Isto é caótico Isto é caótico Isto é caótico Isto é completamente caótico É sim senhora Oh foda-se Foda-se O 5 é para secar? Ai ai Mas diz Mas disse Ai diz diz Ok depois diz Senhora quero o que? O 2 Olha está com sorte que eu tenho aqui O 2 é para secar O 5 já dei? Deve ter dado Deve ter dado Limpar a mancha Da semana Caralhos me fodam Associa a puta Deixa eu estar cheio de merda Olha vieram aqui Cagá-me esta merda Senhora velha quero o que? O 3 Sua sorte é que eu sou bom nesta merda No meu trabalho Pegue lá e não volto mais caralho Que eu não trabalho daqui Por 5 anos Para os fãs Ganho da merda A buscar as máquinas à rua Ai estão aqui Estás a gozar? Estás a gozar? Foda-se estou fudido Bom Vamos lá pô-las aqui Aqui E esta Foda-se E esta Aqui O que é que já está? Esta já está Ah mano isto é Foda-se Caralho Seca Seca Isto Ai não não é o 9 Foda-se é o 7 O 7 metros a lavar Isto Ai caralho Mano isto é fudido Isto é fudido Organizares-te Calma lá Dobra Foda-se Tens 3 máquinas de lavar Não tenho nada O que é? Oh que caralho Eu mandei vir Estás-me a dizer que eu mandei vir 3 Oh que caralho estou fudido Oh que caralho 6 Então O que é que tu queres? Queres o 5 Foda-se Toma lá Toma lá o 5 E o 6 Tens de comprar uma máquina secar Põe mas não tenho dinheiro Olha tu fofinho Olha É o hamsterzinho Nice Dobra Ai não Tão fofinho Olha Olha tão lindo Está prontinho Prontinho para dar Ok Já estás? Não já estão Vamos pôr esta a lavar Toma Toma Está quase Eu preciso comprar mais uma máquina de secar Tenho 67 euros Mas Será que dá? Oh senhora Importa-se? Mas que é isto? Nem boa tarde Foda-se Ah olha Sou sincero Não gostei O que é que o senhor quer? É o 6? Dê-me lá um segundo Sou só uma pessoa Toma Oda-se Ah pois Ok este é o 11 Anda cá Pois tem que ser mais barato já Mas havia uma barata ou não havia? Se calhar havia E eu não vi Eu pensava que era uma de secar e outra de lavar Ah mano Como é que faz o dinheiro? Pois Pois 5 euros é muito pouco Não dá para aumentar o preço? Ok caralho já aqui está outro gajo Não? Não estou esquizofrénico My bad As duas estão a lavar Olha eu vou buscar Vou buscar mais uma máquina de secar Dá para mandar vir duas? Ai caralho não Espera Espera Elimina tudo Manda vir duas destas Dá sim senhora Foi de secar não foi? Foi Estamos a investir na nossa loja Opa Oh caralho Olha vestes uma roupa por favor Vestes? Vestes uma roupa Esta é o 8 Jesus Mano fiquei pobre outra vez Fiquei pobre Já tenho Já tenho Ai não tenho que dobrar Espera Não podia ter feito diferente Pagou muito paus Pagou muito paus o gajo? Ui peraí Dá mas foi um bom investimento Já 5 euros como é que eu tenho lucro? Quê? Hmm acho muito estranho Acho muito estranho eu ter lucro assim É o sad hamster Vamos buscar mais máquinas de secar Máquina De secar Anda Para o meu bolso Imagina Provavelmente estas máquinas Devem demorar mais A secar Ai tu queres o 8 Ah temos pena amigo Ah temos pena Queres o 8 Ficas à espera Vamos lá Estava a brincar 5 euros Olha juro 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 que me estou a passar com estes merdas Aqui Agora sim Agora sim E tenho que pagar 100 mil euros ao banco Estou fudido Estou na merda Estou na merda Este está para aumentar o preço Vou ver a seguir Vou ver a seguir E tenho que pensar que alguém me cagou a loja Foda-se Não estou a gostar nada disto Pá a minha loja Eu não tenho luxo sequer Não pago eletricidade Espera ai Está feito Vem cheirozinha Cheirozinha para vocês Esta já está? Não? Esta já está Que vale é que eu tenho 6 mãos Opa outra vez não Para Ai 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 Está ali o homem O que é que o homem quer? O que é que ele 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 quer? O que é que o homem quer? Será que me veio pedir ajuda? Dinheiro? Ajuda monetária? Eu estou pobre amigo Eu não tenho dinheiro para si Eu não tenho dinheiro para si Mas é a mim Este 9 já está Tu queres o 11 Toma Dá para ligar a luz ou não? Caralho Nem que eu ligo a luz Jesus Ok Ana Isso Opa mais uma mulher Foda-se Ai Recebes mais para tirar os pelos Mas como é que eu faço isso? Como é que eu tiro? A luz está ligada Foda-se Sou daltonica então Como é que eu? Olha desculpa Tem aqui um bocado de pelo na cara Sim sim Aqui Pronto já tirei Queres o que? O 9 Toma o 9 Como é que tens de comprar a ferramenta? Mas eu já a tenho Espera aqui Olha Mesmo assim Grão a grão Ui Espera ai o 3 Queres o 10? Está aqui Ah tiveste sorte já estava na mão Loja fecha as 10 Olha mas foi fudido Gira isto tudo Os pelos tiras antes depois a lavar Ah é Ah é Queres o que? Oh não Espera ai O 19? Que 19? Ah O que? Vou perder dinheiro O que? Ai Tô na merda Ui Olha vieram todos Decidiram vir todos Olha amigo Tenho o 13 pronto Qual doce é que é o 13? Tá aqui Tome Tô fudido Tô na merda Não vou conseguir fazer Pois não vou conseguir fazer isto Não esquece Não vai dar Vou mudar 0 estrelas Tô fudido Tô fudido Tô fudido Tô fudido Tô fudido com estes caralhos Anda Dobra São 5 camisolas ainda por cima Caralho não sabem usar menos roupa Esmerdas Pronto Já fali Qual de vocês é que é o 14? Tá aqui amiga Pronto Ai ainda tenho que pôr estes todos Ai tenho que pôr a Scar mano Ai Fudeu Há aqui um Há aqui o 12 Calma o 12 O 12 dava a fazer Dá a fazer uma coisa amigos O 12 ainda se safa Olha vocês não querem ajudar? Aqui Venham passar ferro também E deem mais dinheiro? Não? Onde? Caralho 12 venha cá Pois Vocês devem achar Vocês devem achar que o dinheiro cresce Pois Pronto Olha E cagam-me e cagam-me Olha desculpa desculpem lá Vocês não sabem usar a casa de banho que está ali? Está ali uma casa de banho caralho Oh Espera Vamos dobrar Ai O 17 O 17 Anda 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 Boa tarde Anda Anda 17 Está aqui amiga Está aqui Anda Anda Oh Já fui Já não dá Já fui Já me fudi Ei a 5 camisolas Esquece 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 Ardeu Ardeu Já se foram embora Pronto Já me fudi Oh Esta musiquinha nem pertinho por cima numa calma Qual de vocês é que é o 16? Pois Este serviço é o que filha da puta? Eu só não te fodo Valeu vocês ficam à espera que se fodem Ei mas eu preciso de um ajudante man Então mais máquinas Olha aí mano Não me arruinei o sonho de ver uma lavandaria do pau Lava o cu Lava o cu Lavandaria lava o cu Aqui lavamos tudo Incluindo cus 15 Anda cá Toma Então Toda-se Jesus Ok agora tenho que pôr a secar A secar E a secar Eu não tenho luz mano Tô na merda Dá para dar um soco? Gostam deste barulho? Tu gostas deste barulho senhor? Ai a mulher está a dormir em pé já Ai Foda-se tenha calma senhora Olha lowkey abro Deixa eu ver se está para aumentar o preço Ora bem Contas Tem contas para pagar? Empréstimo Empréstimo Ah foda-se Atualização Pois Posto? Não Habilidade Pois não dá Não dá chat Não dá fazer um caralho Não dá fazer um caralho Bom Eu vou dobrar Primeiro passo Hã? Primeiro passo Passo todas Exatamente Passamos todas Hã? Tem o preço ao lado da máquina A sério? Ah então já lá vou ver Espera Já me deu o nome da... Claro a primeira coisa que fiz foi mudar o nome da lavandaria Assim que pude Chama-se Laboku Lavandaria Laboku Boa Olha subi de nível Ah É por esta é que eu não esperava Toma Anda tudo como uma roupa na cidade Mas não é a tendência Anda a ver muitos tiktoks Depois ficam ovelhinhas Ora bem qual vozes é que é o 19? Obrigado por esperar Qual vozes é que é o 18? Está aqui senhora Pronto Pega 4 euros este filha da puta Andava de fechar a puta da porta e prendia-te aqui e dava-te um soco O que é que eu faço agora? Para o relatório Quadro de Marcos Ahhh 14 euros de gorjeta e dobrei 21 roupa Foda-se Mas nem 1 euro por roupa dá Puta que pariu Que merda de trabalho mano Que é isto? Mini cacto Olha vou pô-lo aqui no chão Foda-se que cabrões cagaram Não vou dizer nada Não vou dizer nada Cagaram-me o chão enquanto esperavam mano Não tem vergonha? Porque viu antes a dobrar a roupa Até parece Ai caralho Pronto próximo B Chato calma Agora vamos mandar vir mais maquinas Olha Lava o cu Venham aqui lavar o vosso cu Eu deixo Vamos mandar vir mais maquinas Ah Mais uma de lavar né? E outra de secar Não dá Não temos dinheiro Você não tem dinheiro suficiente Merda Como é que eu mudo? Deve ser aqui A sala do management O quê mano? Eu abro às sete? Ai tem que abrir Espera Eu abro às sete e cobro isto? Alguém me sabe dizer de uma lavandaria aqui Que faça isso? Foda-se Vou pôr aqui Tão lindo Aqui assim Alguém quer vir Olha vieram todos em filinha Já viste Parece que combinaram Olha o senhor não tem Toda uma roupa para vestir Caralho Odesss Tava-me a dizer que eu tinha que Tirar O pelo Acho que não chato Não Acho que não Mano eles não sabem pôr mano A máquina está mesmo aqui Em vez de pôrem aqui Ponham ali caralho Odesss Os fodam Porquê que eu só recebo o dinheiro depois? O pelo depois de lavar Mas não tem nenhuma opção Oh senhora Por favor Oh caralho Ai não passe por mim assim Pfff Ah estás a ver olha esta como é melhor seca mais rápido Lava mais rápido Era onde? Hum Era lá então já vou fazer isso Opa para ó caralhos dos fodão Vai de lá de lavar Faltam mais máquinas 54 paus Ok É ganhar 5 euros pelas minhas contas Para ganhar 50 euros tem que atender 10 clientes Nice Sim senhora Ai tu já estás? Dá-me já, dá-me já para a mão Dá-me já para a mão Dá-me já para a mão Caralho demora tanto tempo Ok quase A máquina podia fazer menos barulho Foda-se Oh Deixa-me poesar isto aqui Anda cá Isto está a se talavai Oi? Fodeu-se a máquina Estás a gozar? Oh não O que é que eu faço? O que é que eu faço? Toma 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 E assim se arranja É assim que se arranja pessoal Não sei se sabiam Mas é assim que se arranja Há alguma que precisa de Alguma que precisa de Olha senhor pode vir já Vou já por a lavar Assim ó Pumbas Esta já está Ah? Então Ah tem que limpar Pois E é assim É esta Isto Ai caralho Estou fudido Estou fudido Tenho que dobrar tudo Ai meu Deus Tenho que dobrar isto tudo Jogo 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 o joguinho de leilão jogo Foda-se chato Vocês estão mais viciados Dessa merda que eu Pronto já agora passo tudo né? Foda-se E pronto Olha as camisolas vêm sempre todas sujas mano Mas o que é que vem a ser isto? Vamos passa Já tentei tirar o pelo não dá chato Vai mais um Last one anda lá anda lá anda lá Bom quatro de uma vez não me fodam Não hoje vai ser um bom dia Hoje estou a sentir Será que está alguém à espera? Não Dobra Hoje vai ser um bom dia Vamos fazer tipo mil paus assim Bum Não quer dizer nada mas eu acho que eles querem dizer que tipo Que não compensa teres um serviço destes Mano 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 Olha para isto mano Isto não há uma máquina que dobra automaticamente Tem que ser a maneta Foda-se E a música não muda Não muda a rádio Está cheio Jesus O que é que o senhor quer o dois? Está aqui o dois Toma Quero o quatro Olha para estar com sorte Ai este vai querer o qual Este vai querer o qual Este vai querer o qual Foda-se Ai Mano estou preso aqui Espera 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 Estão preso 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 Ai que eu não aguento, ai que eu não aguento este stress Isto é muito tenso, foda-se Comecei a ganhar respeito por quem faz estas merdas Também, se tivessem mais clientes Foda-se Ei, foda-se Foda-se Tenho que limpar a casa do banho Ai, que porcos de merda, mano Olha para isto, isto tem algum jeito? Oh Põe Põe Oh Isto é um bocado rinse and repeat agora Já desenvolvemos a estratégia Vamos estudar este a 9 Não 10 9 11 Nunca mais Estão sujos, filha da... Ai mano, ai eu não aguento Ah, está sujo O chão Já percebi Ei Mano, cagaram uma casa do banho toda, estás a gozar? Que merda vem a ser esta? Literalmente Ei, olha para isto Ah, mas a senhora de ao menos ficou limpa A senhora de ao menos ficou limpa Limpa, limpa Oh mano Foda-se Ai 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 Ah Não Foda-se Merda, vou ter que fazer isto Vou ter que fazer isto, vou ter que pegar Neste 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 E neste E este aqui Hã? Este aqui Este aqui Este aqui E este aqui Ai que mano Estou na merda Eia bem Olha para isto Já viram o meu stress? Já viram o stress que é jogar isto? Tenho quantas roupas para passar a ver? Tenho... Foda-se o quê? Quantas é que eu tenho? Eia bem, tenho 6 roupas Pfff Não, esquece Esquece Não aguento Não aguento Não aguento Não vou aguentar isto Não quero Vou, vou-me despedir Vou-me despedir Vou-me despedir Vou-vo-vo Pô, não dá Não aguento isto Não consigo Pfff Não dá Vou-me mandar os clientes para o caralho Eles que se fodam Eles que lavem a roupa em casa Oh Ai pi 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 Ai não Não, não, não Não aguento os pi pi pi's Não, não, não Pi 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 é demasiado para mim Falta este Foda-se Falta um Jesus Ai Ffff 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 Ai, ok Dobra É logo a de 5 É que é logo a de 5, bro Ai, ai Ai, ai Mano Não dá sentido Será que vale a pena Será que vale a pena? Podemos experimentar Dá para experimentar Caralho para isto, mano Já deve ter clientes à espera Eu, caralho O que é que tu queres? Tu queres o dezessete? Mano, eu sei lá qual é que é o dezessete Puta Toma E tu queres o que? O treze? Sei lá qual é que é o treze É este? Toma Tu queres o quinze? Toma Tu queres o doze? Toma Tu queres o doze? Tu queres o que? O dezessete? Toma Ai, 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 ai Não dá Eu não aguento Não dá Não consigo aguentar E esta deve estar mesmo a cheirar mal que mal Olha para isto, tem que ter a daranha e tudo Foda-se Toma Toma lá Mais merda Foda-se que vida de merda E ainda falta bué tempo Ok, vamos aproveitar para dobrar a passar ao caralho Mano, é só isto Foda-se Podia contratar gajos de o caralho mas não Ok, mais um dia e pronto E é isto Que merda Olha, se era depois de convencer uma crema a ter uma loja não convenceu Olha lá, cinco euros por cada um Foda-se Foda-se Será que eu consigo vender as máquinas Antigas? Era fixe É demo, é demo de choque, é demo Na demo não dá O jogo ainda não saiu Ai Ainda por cima não dá para dar um soco nas pessoas, mano Não é que já se viu E se faltar é ao respeito Vais parar de jogar isto? Sei lá bro, vocês preocupam-se muito Vais jogar mais? O que é que vais fazer a seguir? Pessoal, caralho Sabem que isto para mim É uma ganda merda, vou-vos ser sincero, mano Essas perguntas, mano É uma série de que estás a pintar um quadro Olha, quando é que vais acabar de pintar o quadro? Porque está uma ganda merda É tipo Espera Ai, mano, o que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Queres qual? 18? Toma, puta Tu queres o 19? Ai, vieram todos Pronto, vieram, decidiram vir todos Olha, decidiram O que? Decidiram vir-se todos Isto está mal feito Está mal feito Está mal feito? Como? Vêm todos à última hora, mano Quer dizer, está um bocado bem feito É mesmo assim, o pessoal é mesmo assim Foda-se Como é que é suposto uma pessoa trabalhar com estas condições? Sozinho, ninguém me ajuda Nem tenho luz, nem vejo bem Tenho que andar aqui com a flashlight do iPhone Foda-se Ah Mas olha, se calhar fizemos boa guita Espera aí Espera aí Foda-se E agora tenho que dobrar Olha, como é que eu tenho tempo para tirar o breboto? Oh, caralho Hum? Ai, mano Ai, mano Não tiras o breboto Vai com o breboto mesmo que se foda Isso, isso, mano Isso, isso queixam, mano? Vou pegar uma pega na minha espingarda que tem ali atrás Olha Passei a ganhar muito respeito por quem faz isto Quem é que é o 22? Ah, está aqui Ah, ele fica com a coisinha amarela Ai, ficas Ah, dar? Tenho mais um para lavar Tenho mais um para lavar Estás a gozar? Mas o que é que... O que é que vem ser isto? Hã? Sala da frente, pá Ai, tenho esta para lavar também Foda-se Ai, Jesus Pois não, não trabalho nada fácil mesmo Esta aqui é que eu acho que tenho que tirar o breboto, chato Acho que esta é que tenho que tirar o breboto Não é? Olha aí Se calhar é Ah, deve ser isso, ok Deve ter que carregar na ferramenta e passar lá Pera lá Tens de limpar antes de tudo Oh não, estás a gozar? Não me digas isso Não me digas isso Pera 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 Agora esperam que se fodem Ah, ok Pois é Fiche Fiche Caralho Não me deixa Olha que se foda Vai assim Não se preocupe Põe o cesto na mesa Ah, boa Pera aí Pera aí Vou dobrar Dobramos Pomos na ceninha Olha Vamos pôr este cesto aqui Aqui, né? E agora vamos a ferramenta E fazemos isto Ahá, olha Vês? É assim mano Olha Ah, caralho Algum de vocês é o 25 E caralho Estás a... Estás a... Estás a um bocado... Ui Foda-se Caralho Quero fazer o que é o 3 É este aqui O 3 não Toma Tá, mas é calada Diz que eu te foda Ok Estão todas prontinhas Há uma que é para lavar aqui Para secar Pronto Ai, peraí 4 Foda-se Olha, eu Nunca mais mano É o último dia Vou-me despedir depois deste Foda-se Mas eu sou justo, sou honesto Eu acabo o dia Sou honesto Não, não, não Mas nunca mais Foda-se Nunca mais me apanham aqui Nunca mais Ainda mais que camisolas de merda Foda-se sempre as mesmas Se eu me dou de stripper Esse é que era Esse é que era Sou o patrão É tão boa Vou traspassar Não aguento Isto é exploração Própria Autoexploração Ninguém deve ter que passar por isto Há para isto Há para isto Pfff 200 paus por dia Foi 200 que se fez? Hum, tem que se fazer Tem que dar para fazer mais Vamos lá Para ti Para ti Toma caralho Pois Tu ainda vais ter que esperar um bocado De fotos E cagar uma loja Vai esperar mais Vai esperar mais Vai esperar mais Olha boa pergunta Boa pergunta loaner Boa pergunta para isto para o manicómio Por acaso Olha é bem mais rápido assim do que como eu estou a fazer Boom 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 Gostou senhor? Então não volte mais Percebe? Ok 150 paus 30 clientes Fiche Agora deixa-me comprar mais máquinas Que é o que eles querem Acabamos pessoal Yay Yay Dá para personalizar camisolas Isto é veda fixe E temos mini mercado também Uuuuuh Então temos super market com Laundry Tchiii Mas nunca mais vou jogar bro Tchiii Tchiii Mas nunca mais vou jogar bro Caralho pessoal, temos bueda máquinas Toma lá Vamos só decorar Já mandámos vir, agora decoramos Desculpem lá Não, desculpem Agora vai ter que ser Isto Não tem que ser de secar Não dá espaço E aqui Vai ter que ser aqui Secar Foda-se Boom Secar Secar Caralho, estamos prontinhos, não é? Sabe o que é que vamos fazer agora? Pessoal, vamos fazer O que é que aconteceu? Oh não Oh Oh É E aí